Oração do dia para livramentos. Querido irmão, querida irmã, eu te saúdo com amor e paz no nome do Senhor. É com grande alegria que nos reunimos mais uma vez para levar nossos corações em oração poderosa para obtermos livramentos de Deus. Peço a você que se abra para a presença divina e permita que a luz de Deus brilhe sobre você, trazendo consolo e esperança para todas as áreas da sua vida. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a compartilhar nos comentários ou então faça seus pedidos mentalmente ou falando em voz alta, o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que suas palavras serão ouvidas e suas preces serão levadas ao trono da graça de Deus, onde a misericórdia e o amor derramam-se abundantemente sobre nós. Se você acredita na poderosa força de Deus para resolver todas as situações, por mais difíceis que sejam, e está pronto para receber um livramento em sua vida, digite ESTOU PRONTO nos comentários. Neste momento, querido irmão, querida irmã, eu te abençoo com as palavras sagradas do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que essas palavras sejam bálsamo para sua alma, trazendo paz e segurança em meio às adversidades que possam surgir. Enquanto enfrentamos os desafios deste mundo, sabemos que somos frágeis e limitados, mas temos um Deus poderoso e protetor que está sempre ao nosso lado. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que nos livra do maligno e nos guarda de todo mal. Confie no Senhor, querido irmão, querida irmã, pois Ele é fiel e jamais te abandonará. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, hoje nos reunimos diante de Ti com humildade e gratidão em nossos corações. Reconhecemos que és o Deus Todo-Poderoso, o Guardião da nossa vida e o Protetor de todas as nossas batalhas. Senhor, nesta oração poderosa de livramentos, clamamos por Tua intervenção divina em cada área da nossa vida que necessita de libertação. Pai, sabemos que vivemos em um mundo cheio de desafios e tentações. Muitas vezes nos sentimos cercados pelo inimigo, que tenta nos afastar da Tua presença e nos levar ao caminho da destruição. Mas hoje, Pai, nós te pedimos que estendas a Tua mão poderosa sobre nós e nos livre de todo o mal. Quebra, Senhor, todo o jugo de opressão e liberta-nos das cadeias que nos impedem de viver plenamente em Tua presença. Que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a treva e trazendo paz e alegria aos nossos corações. Nos faz resistir às tentações e a caminhar nos Teus caminhos, Senhor. Pai, sabemos que és o Deus que faz milagres e que és capaz de operar livramentos sobrenaturais em nossas vidas. Derrama Tua graça sobre nós e nos concede a sabedoria para conhecer e separar o que é certo do que é errado. Faça com que tomemos decisões sábias e sigamos os Teus mandamentos em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de enfermidade, de medo, de traição e de inveja que tem tentado nos atingir. Nós declaramos a Tua vitória sobre todas as forças do mal e proclamamos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê forças para resistir ao maligno e a viver uma vida de santidade e plenitude contigo. Pai, queremos Te agradecer por ouvir as nossas orações e por estarem sempre ao nosso lado. Agradecemos por cada livramento que já recebemos em nossas vidas e por todas as bênçãos que ainda estão por vir. Enche-nos com a Tua presença, Senhor, e nos faça sermos instrumentos do Teu amor e da Tua graça neste mundo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, a oração é uma poderosa ferramenta que o Senhor nos deu para nos conectarmos com Ele e buscarmos o Seu auxílio em todas as áreas da nossa vida. Nesta oração, clamamos pela proteção e livramento divinos, confiando no poder do nosso Deus. Lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está ao Seu lado, pronto para ouvir e responder as Suas orações. Mantenha-se firme na fé e confie na fidelidade do nosso Deus, pois Ele é capaz de realizar maravilhas em Sua vida. Amado irmão, saiba que o Senhor ouviu a Tua oração e está agindo em Seu favor. Confie na Sua fidelidade e na Sua providência, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como essa, se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo abençoado. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que Deus te abençoe ricamente e te conceda vitória em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, agora e sempre.